A vida tem tristeza, temores e aflição E os nossos sonhos parecem em vão Se estamos tão cansados, querendo desistir O nosso mestre, assim nos diz Vem a mim, com eterno amor te veem Vem a mim, com paciência esperei Minha vida andei e me entreguei Sofri a cruz por ti, volta já para o lar E hoje vem a mim Lutar, lutar, até cansar Parece ser assim Quando vivemos Sem vermos o fim Mas ao sentir-os a firmeza Da mão que nos conduz Não temeremos Nós temos Jesus Lutar, lutar Até cansar Parece ser assim Quando vivemos Quando vivemos Sem ver o fim Quando vivemos Mas ao sentir-os a firmeza Da mão que nos conduz Não temeremos Não temeremos Nós temos Jesus Vem a mim Vem a mim Com eterno amor te amei Vem a mim Vem a mim Vem a mim Com paciência esperei Minha vida andei Minha vida andei Minha vida andei Minha vida andei E me entreguei Sofri a cruz por ti Volta já para o lar E hoje vem a mim E hoje vem a mim Volta já para o lar E hoje vem a mim Volta já para o lar